Quer aprender a fazer um frango com quiabo e batata ensopado? Delicioso! Eu vou explicar a você direitinho como fazer de uma forma rápida e simples. Fique com a gente até o final desse vídeo. Primeiramente, Eu temperei o frango com alho, maionese, limão e ervas finas, batata, quiabo, manteiga, molho shoyu com pimenta do reino, cebola, tomate e pimentão. Esses são os ingredientes que nós vamos usar. Coloquei a manteiga na frigideira. E vou derreter a manteiga. Você vai ver como vai ficar delicioso! Acrescentei o frango para dar aquela dourada e eu vou deixar fritar bem. Já começou a dar aquele cheirinho. Dá uma viradinha no frango e deixe ele novamente, fritando. Não tire. Você vai ver como vai ficar. Continue fritando ele. Agora, eu vou cortar o quiabo. Lembrando que a batata eu já cortei. Já está quase bom. Agora, eu vou colocar um pouquinho de pátrica defumada. Vou dar uma viradinha e vou colocar do outro lado. Mais um pouco. O cheiro está sensacional. Agora, coloquei o molho shoyu com pimenta do reino. Vou dar mais uma virada e vou deixar fritar mais um pouco. Tampei a panela. Agora, eu vou cortar o pimentão. Vou separar ele. Agora, a cebola. Vou separar também. E agora, o tomate. E vou separar. Agora, que o frango está bem frito, vou colocar o tomate, a cebola e o pimentão. E vou deixar pegar aquele gosto. Vai ficar muito gostoso. Agora, tampei a panela. Agora, que já pegou aquele gosto, vou tirar o frango. Note que o frango já está no ponto. Mas eu reservei o frango. E agora, eu vou colocar o quiabo e a batata. Vou mexer um pouco. Para pegar aquele gosto. E acrescentar um pouquinho só de água. Vai ficar muito gostoso. Peço a tua ajuda. Se inscreva no nosso canal. Tampei a panela. Vou colocar em cima o frango. Tire-se vídeo. Tire-se. 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 SILолнograf streaming. Tire-se. 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 voz TV. Tire-se. 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 Vou tampar novamente a frigideira E deixar mais uns 5 minutinhos Olha como ficou Uma delícia Agora chegou o momento mais importante Pena que você não está aqui Mas tem como você fazer em casa Gostaria de pedir a tua ajuda Se inscreva no nosso canal Dê um like, compartilhe com os amigos E que Deus abençoe você Fique com Deus E até breve, tchau tchau